Como é que é pessoal tudo fixe convosco espero que esteja por comigo tá tudo bem meu nome é Ladilson Manoel para quem já me conhece para quem não me conhece vocês não sabiam mas sou o Caio Castro sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal se já é inscrito no canal muito mais muito obrigado mas deixa aí o teu like para YouTube recomendar cada vez mais vídeos meus e inscreva-se no canal sem mais demoras sem mais delongas deixa aí o teu clique no botão inscrever-se e não esqueçam de me seguir nas redes sociais em especial o Instagram que estamos aí a atingir 10 mil seguidores no Insta e esse é o maior objetivo da minha vida é tudo que eu mais quero se vocês não me seguirem no Instagram 10 crianças daí vão não vai acontecer nada das crianças eu pedi para vocês me mandarem perguntas no meu Facebook para fazer o vídeo eu estou aqui do canal Ladilson responde e tudo mais e uma pergunta me chamou a atenção me fez refletir não é pergunta filosófica não pensei muito mas me fez lembrar que eu nunca vos contei a história de como me tornei humorista se já foi muito rápido então o Odilon Wagner ou Wagner perguntou sempre quiseres ser humorista então para responder essa pergunta eu decidi fazer um único vídeo onde eu conto a história de como me tornei humorista embora que também de forma resumida mas não como eu tenho respondido de forma relâmpago ou seja eu tenho feito o resumo então vou tentar fazer uma e não estudei a palavra certa para isso é exatamente a professora de português mas bem vou tentar agora fazer um único vídeo onde em poucos minutos talvez 10 ou 8 minutos eu vos conto de como eu virei humorista como é que tudo começou bem tudo começou em 92 quando o meu pai é mentira não é que podia começar a contar daí do dia que me não disseram se está brincar o que eu lembro de tudo quando o médico me deu a primeira chapada mas bem eu me torno humorista quando eu entro para um grupo de teatro com intenção de pegar mulheres não consegui pegar nenhuma até hoje nenhuma eu entrei para o grupo de teatro que era o Viver do Futuro posteriormente nesse grupo veio a entrar o Arroz Doce posteriormente mas no momento ele ainda não estava e tinha muitos bons talentos que hoje se perderam um deles hoje trabalha na refrião outro trabalha na aqui na coca-cola epa muitos bons talentos em Angola que se perderam aqui em Angola acontece boas cenas dessas mas bem foco não são eles lá deus foco é você quem ficou famoso hoje lá deus é você fala de ti eu fazia parte desse grupo de teatro e tudo mais então é eu acompanhava muitos vídeos no youtube e conheci o canal para a Infernalha e o porta dos fundos que faziam sketches engraçados vídeos de comédia e eu como nesse mesmo grupo já tinha tipo uma característica que era sempre fazer papéis cômicos fazer peças de comédia só fazer mais papéis de comédia então eu sugiri alguns membros desse grupo que também tem uma veia muito cômica que eram os fogo não são eles não fala o nome deles já disse esquece protagonista que é você sugerir esses esses membros do grupo a fazermos um canal para o youtube a fim de divulgar mais o nosso trabalho onde vamos passar fazer trechos de comédia que é o graça de graça esse canal existe até hoje o link está aí na descrição o canal andou um tempo parado mas já voltamos ao ativo tem saído não esquece graça de graça foco é você e a então sugerir passarmos a fazer esses vídeos e tudo mais e começaram a andar fixe o canal começou a ter uma boa visualização e eu sentei a necessidade de divulgar mais esse canal porque já estávamos a ganhar mesmo reconhecimento então falei bom agora é hora de apostar aqui e ver se algo dá mais e vamos para mais distante então eu sugiro ao senhor amor camarada Tiago Costa do gozo aqui que eu conheci através do YouTube também mando lá para a página mensagem não acho que não foi para a página tiro o número do WhatsApp lá e mando uma mensagem olha eu sou do projeto graça da graça nós fazemos comédia humor e vi que vocês têm uma plataforma que trabalha com comédia humor e eu gostaria de saber se existe a possibilidade de divulgarmos aí o nosso trabalho divulgarmos aí as nossas cenas e o Tiago Costa disse que já conhecia o graça da graça disse famoso desde 91 o Tiago Costa disse que conhecia o nosso trabalho disse que eu conheço graça da graça mas vocês fazem sketch e aqui no palco nós fazemos stand-up comedy uma pessoa só faz humor eu já conhecia tenho muita referência de humor eu já vi acompanhando humor comédia há muito mas muito tempo mas nunca pensei que eu teria tipo colhões teria bolas para subir no palco e fazer humor sozinho fazer eu sozinho subir pegando o microfone e fazer rir os meus colegas aí do médio de então falavam que eu sou muito engraçado eu tinha umas tiradas cômicas sempre mas é pá aquela cena só que me saía tipo um deslize e e normalmente quando você é engraçado no teu grupo de amigos não é 10 minutos você falar a ser engraçado como é no stand-up comedy como você tem que ser no humor você sobe no palco você tem 30 minutos você tem que ser engraçado aqueles 30 minutos numa roda de amigos você pode ficar calado e deixar o mais sério falar e na hora em que ele bró você pega a listiga e cá eles é um minuto que você fez rir mas já tem alguns fez um desafio olha a única coisa que eu posso vos propor venham vocês do graça de graça subam para o palco e façam isso testem eu falei um por um eu não vou conseguir mas conversei com eles todos os membros do graça de graça vamos arriscar vamos arriscar só eu e o arroz doce aceitamos e fomos lá na primeira noite foi novembro de 2015 lembro disso como se fosse há quatro anos atrás em novembro de 2015 fomos lá o arroz doce nos deram cada três minutos o arroz doce se rebentou aquela noite chegou deixou uma carga ao meio do par o ladilson também soube no palco merda foi uma merda riram por pena riram por pena foi uma merda e o Thiago saímos dali do palco e tudo mais mas ele nos falou olha não até uma noite antes dessa que subimos no palco ele nos convidou a assistir nos mandou ela vem primeiro assista e vejam o que nós fazemos fui lá pagamos a porta entramos mas o Thiago falou eu vos convidei pagaram porque toma o seu dinheiro de volta só a minha alegria Thiago você é boa pessoa se eu vou te levar vou ser um amigo daqui para frente até hoje estamos calma e voltamos na noite a seguir e fizemos e aconteceu isso os arroz doce são muito bem eu fui uma merda e o Thiago nos convidou a voltar falou ela curti você está bem tá em palco falar o microfone ladilson só precisas parar de pegar o microfone como rapper acabar fazendo o teu som acho que é por isso que eu fui uma merda e pegas aqui por baixo mesmo e o teu som no seu filme melhor o que você tá falando e tudo mais mas voltem próxima quinta vamos ter uma nova atividade venham aqui preparem mambo novo falei porra dessa vez eu vou me preparar meu que que eu fiz todas as conversas dos meus amigos tipo aquela cena que nós vamos comentando história que nós inventamos falei é isso que eu vou escrever as maluquíssimas os meus amigos temos os meus amigos até me ajudam muito com textos porque nós fazemos assim estamos a conversar levantamos uma hipótese tipo alguém tá passando com a namorada e nem vamos inventar tipo o galho de uma cidade para assistir lá aparece gatuno ele vai fugir vai deixar em boa eu atirei a situação cada um vai começar a crescentar uma babuzeira xê agora imagina o Ita me deixa em bola e dá corrida aí tamo aí cada um tá tirando uma e por vezes eu vejo um se dá um bom texto de stand up aponto e faço uma construção renovo e tudo mais e fica mesmo um texto fixe então faço o boi peguei fiz isso com umas cambas e fui na noite a seguir o arroz doce foi bem de novo e eu já fui melhor agora eu já falei um gostei vou querer fazer de novo Thiago como é posso voltar olha pode tá aberto vem fazer mais três minutos fiz um mês aí fazer três minutos três minutos três minutos quando eu dei conta já não tava aí para divulgar o graça de graça já tava me vender mesmo eu próprio já tava vendo o meu peixe o arroz doce já tava vendo o peixe dele eram meninos e dois a voltar a voltar a voltar fizemos um mês de gozo aqui daí o gozo aqui terminou o ano e ficaram de férias e tudo mais eu falei pô foi uma experiência fixe e para mim tem eu tinha acabado aquilo tinha passado e tinha que voltar a me dedicar ao graça de graça e tudo mais o graça de graça ainda existe o link tá aí na descrição mas você não precisam ir continue mas tipo que o protagonista aqui sou eu famoso sou eu mas daí no janeiro de 2016 Thiago manda uma mensagem no WhatsApp que não ter uma reunião do gozo aqui para acertar como é que ia ser o ano de 2016 em termos de conteúdos em termos de agenda em termos de temas e tudo mais eu falei não se enganou esse jovem era mesmo para mim peguei lá o dinheiro do táxi e tudo mais foi para a ilha cheguei lá encontrei o danjo maestro os magma o azemba o rixa o formiga será que também foi nesse dia não sei acho que formiga não foi cheguei lá na primeira reunião que eu estive do gozo o danjo também era novo afinal eu quando chego já na minha primeira atividade o danjo eu tinha atuado duas ou três mas eu pensei já que ele foi antigo fiquei já respeitado mas porque merece mesmo é muito bom e todo mundo merece respeito até quem começou agora cheguei lá tudo mais na reunião bem humilde né quando tem que ser novato não fala nada aí calhei fiquei só ouvir só ouvir discutiram tudo e eu sempre essa mensagem Thiago queria mandar mesmo para mim o que é que eu tô aqui fazendo vamos lá vamos lá ver no que vai dar não sei se o arroz doce acho que não foi porque não tinha whatsapp mas pelo menos está aí conosco até hoje e a cena desenrolou desenvolveu e tudo mais e foi tá sabe estamos até aqui hoje nesse dia não lembro que fui eu quem é o novato ali o miúdo que só foi ouvir é que deu tema para a primeira a atividade do gozo aqui deu tema sugeri estavam já escolheu os temas mas para o primeiro mês atirei um tema gostaram e ficou o tema mandaram apresentar o texto uma semana antes da atividade apresentou um texto que me falaram olha esse texto é uma merda para quem escolheu o tema você escreveste esse lixo falei foda você tem que escrever escrevi já um mambo novo atuei e saiu muito bem foi quando eu fiz a minha primeira piada de humor negro 2016 janeiro quando eu falei que é foi na época que o combustível estava falhar eu falei pouco essa falha de combustível tá tá complicado enviando para queimar gatuno nem fica bem queimado fiz uma piada assim o público recebeu bem gostei bom essa piada até repito até hoje porque gostei pô minha primeira piada de humor negro meu gostei e foi assim né eu tô vendo essa experiência do Thiago do vão volta a volta lá porque até hoje estou andato comecei para divulgar o graça de graça aparelho no stand-up comedy que o projeto do Thiago e hoje tem projetos próprios continuam a trabalhar com o Thiago Danja hoje foi parar para televisão tá afastado dos palcos mas tava lá no primeiro mês dele também arrebentado encontrei já o Danja bem mal lá no wellESE vou DÍsia Allah tá tudo mais amigo eu tá англий grande�ín tá ali o agente-formiga e o Hyiapapi que estava um momento fixe da daquele tempo eram já tinha um um base muito fixe separaram soz 우리가 está separados roundedosa pistas aí Gorges o Mestre continua Ó G специvena bendoso naquele API que continua preguiçoso naquele apretudo mas also o Mestre você Lem Nada do Cone para healthy positive você foi um mais uma fase também que eu fui o apresentador acho que 2017 foi muito bom mas agora foi uma responsabilidade quando mandaram apresentar eu pensei mais que ele vai me fixar mas já aconteceu muita coisa de lá para cá os magmas não se separaram continuam juntos infelizmente ainda estão aí é mais quem tá lá o azemba continua aí sempre é gordo e tudo mais tá andando até aqui esse ponto e a foi assim como tornei humorista foi assim que eu tô aqui no experimenta só bem espero que tenham gostado da da história dificilmente para aqui para contar cenas do gênero cenas que acontecem cenas que aconteceram como aconteceu se vocês gostaram deixam aí no nos comentários a vossa opinião ou gostei conta mais história mais cenas posso aqui vivos contar como é que correu certas atividades certas negociações certas discussões de bastidores posso aqui tem muito tempo histórias do tropa do chinesa que acontecia lá no no programa tropa do chinesa posso parar aqui para você contar algumas cenas do do backstage que aconteciam e gostei 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 de contar essa história gostei espero que tenham gostado também e não esqueçam só de se inscrever no canal deixar o like aí tamo juntos muito obrigado pela garra e força que têm me dado Ladilson Manoel para vocês beijo